Os shoppings de Manaus estenderam o horário de funcionamento para aumentar as vendas de Natal. Existiu um crescimento de 20%. Quem tem vindo as compras pela manhã se surpreende. A diferença é o tumulto, né? O tumulto também, a tranquilidade. E sem contar a fila, né? No pagamento do estacionamento. A gente fica à vontade, né? Muito bom assim, né? Com essa chuva, o pessoal fica em casa, a gente aproveita. Entre 10 horas e meio-dia é o horário mais tranquilo nos shoppings da capital. A movimentação fica maior a partir das 4 da tarde e aí andar por esses corredores é um desafio. Luciano descobriu isso e agora mudou os horários. O melhor horário para vir é agora, né? Que você acha todas as lojas mais tranquilas, a compra você já chega, não tem fila nenhuma. Então, eu acho que o melhor jeito é vir pela manhã, se quer fazer compra de Natal. Para atrair ainda mais os clientes, promoções e sorteios, os shoppings também estenderam o horário de funcionamento. Nos fins de semana, abrem às 10 da manhã e fecham às 11 da noite. Nesse sábado, ficam abertos até a meia-noite. E nos dias 20, 21, 22 e 23, também só fecham à meia-noite. E no dia 25, só as praças de alimentação funcionam. A gente está com o horário exposto aí no site, nos maxipeds, no próprio mall. A gente está com um totem informando esse horário, porque são vários dias, são vários horários, dependendo dos dias, até uma hora da manhã. A experiência com a Black Friday, a sexta-feira de descontos, foi boa. O lucro superou as expectativas, por isso, os lojistas esperam aumentar as vendas em 20% nesse Natal. E o horário de funcionamento das lojas do centro da cidade também vai mudar. Vamos voltar a falar ao vivo com o Amaral Augusto, que está na esquina de Eduardo Ribeiro, com a José Clemente. Não é isso, Amaral? Até que horas as lojas aí do centro vão ficar abertas? Olha, Marcela, tem loja que vai ficar aberta até a meia-noite, é isso mesmo. Abre uma hora mais cedo e tem loja que já decidiu. Vai ficar aberta até a meia-noite nesse período. Isso é bacana. É uma oportunidade a mais que o consumidor tem de adiantar as compras de Natal, não deixar para a última hora. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Frederico Braga, que é assessor de comunicação da Fé Comércio. Frederico, como fica o esquema de horário especial para esse período que antecede o Natal? Certo. Oficialmente, os empresários chegaram a um acordo de que a partir do dia 15 já vão estar com horário especial. O horário especial vai ser de segunda a sábado, de 9 até às 20 horas e aos domingos, de 9 às 13 horas. Muito bem. Interessante que durante a semana também esse esquema permanece, né? Não, permanece. É de segunda a sexta, de 9 às 20 e ao sábado também de 9 às 20. Só aos domingos, que vai ser de 9 às 13. E no dia 24, né? Véspera de Natal, vai funcionar de 9 até às 17 horas. Muito bem. Frederico, acredito que a Marcela Rosa lá do estúdio tem uma pergunta. Marcela, pois não? É isso. Amaral, agora são 17 horas e 40 minutos, é isso, meu relógio? 19 horas e 39 minutos no relógio aqui da TV. O tempo está bom, início de inverno amazônico, não é isso, Amaral? O movimento, como é que está nesse momento aí, sexta-feira, no centrão de Manaus? Olha, eu observei timidamente, né? Aquela observação que a gente faz aqui no fim de tarde está bem tranquilo e a gente tem essa noção por conta do próprio trânsito. Mas o Frederico pode trazer isso em números para a gente. A Marcela pergunta em relação à movimentação nas lojas já nesse período que antecede antes desse regime especial de horário. Já é considerado alto? É considerado alto. É como citei, não é? É o período do ano. É a data comercial de maior movimentação do ano. É superior ao dia das mães, ao dia dos pais, ao dia das crianças. É a data comercial que tem o maior movimento, tanto nos shopping centers, quanto na região central. As lojas, cada loja tem, é claro, a sua mensuração de quanto foi o aumento. Mas um dado oficial, podemos dizer, da Federação do Comércio, da Associação do Comércio, esse dado não existe hoje. Mas as lojas têm sim a sua mensuração de quanto foi o acréscimo, tanto nas vendas, quanto na movimentação dos clientes. Porque ter o cliente na loja não quer dizer que ele vai comprar na loja, não é? Então você tem dois dados. O aumento no número das vendas e o aumento no número de clientes nas lojas. São dois dados distintos. Obrigado, Frederico, pelas informações. Muito bem, Marcela, olha só. A gente continua dizendo o seguinte. Olha, consumidor, você que está se preparando. Eu, você também, viu, Marcela, vale a pena aproveitar esse horário especial, antecipar as compras de Natal, para depois não pegar aquela movimentação intensa que a gente sabe é bem comum nessa época do ano. Volto com você. E o amazonense gosta mesmo é de ir lá para o centro, bater perna, não é isso, Amaral? Exato. Tá bom, esse foi o Amaral Augusto, ao vivo da zona central aqui da nossa capital. E um aplicativo desenvolvido aqui em Manaus pode ajudar a afastar as aves das áreas dos aeroportos. E assim, diminuir os riscos de acidentes com os aviões, que ainda são grandes na nossa região. O risco de uma ave causar um acidente aéreo é muito grande. Por isso, toda a área do aeroporto Eduardo Gomes e o entorno são monitorados. A população, principalmente, pode dar a destinação correta ao resíduo sólido. Entendeu? Grande parte dos nossos problemas, eles advêm do urubu de cabeça preta, né? Que é aquele urubu que a gente vê em lixeiras, né? Então, já dando destinação aos resíduos sólidos, já ajuda bastante. Este ano, 25 colisões com animais foram registradas. E 58 aves foram avistadas. Mas não são apenas pássaros, como urubus, que preocupam. Diferente de outros aeroportos aqui, o número de animais terrestres que adentram a área operacional, onde estão os aviões, é mais alta. Por exemplo, jacaré, cobra, preguiça, então cutia. Então, nós temos uma atenção especial também a esses animais terrestres, além de aves, como urubus e gaviões. Nos últimos dias, dois cães e dois gatos foram resgatados na área de operação do aeroporto. Um problema que o SERIPA, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e o Setor de Manejo de Fauna da Infraero tentam evitar que aconteça. E o trabalho pode ganhar mais um aliado. Estudantes desenvolveram um software capaz de emitir um som que afasta aves da área onde os aviões pousam. Ele consegue programar, inclusive, o som do predador, se ele quiser adicionar, e a frequência responsável por repelir a ave específica. O aplicativo é o resultado de quase um ano de pesquisa. Com nossos conhecimentos do segundo ano de eletrônica, a gente teve essa ideia de fazer algo que pudesse repelir sem maltratar. Por enquanto, ele ainda é um protótipo e deve ser testado na área do aeroporto. Pode se tornar um aliado, mas o controle e o destino correto do lixo nas áreas aeroportuárias ainda são o melhor caminho para evitar acidentes com animais. O Jornal em Tempo dessa sexta fica por aqui. A gente se despede com imagens ao vivo da área central da capital. Um ótimo final de semana para você. A gente se despede com imagens ao vivo da área central 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 da área central